As decorações nas paredes do pátio, das salas de aula e até na entrada da escola mostram o carinho dos alunos com o time limeirense. Cada detalhe, enfeite e desenho foram produzidos pelos alunos, que durante as disciplinas desenvolveram os trabalhos. As atividades fazem parte da segunda semana do basquete, realizada na Escola Estadual Leovegil do Chagas Santos. Este ano o projeto aborda junto com os jogadores e alunos os valores, como respeito e responsabilidade. Mostrar para os alunos que com dedicação, com força de vontade, você consegue ir melhor nos estudos. Então, para este ano, o objetivo maior nosso era o quê? Mostrar um comprometimento maior e a valorização do profissional da área de educação, ligado também ao esporte. Na quadra não tem o melhor, muito menos o pior. Com as diferenças de lado, os alunos aproveitaram a visita dos atletas e disputaram amistoso. Contra o Inercabum Limeira, tinha o time dos meninos, e até das meninas. Caio suou bastante e aproveitou cada minuto com os feras da bola. Foi muito difícil, ele é grande, nós também é muita dificuldade. Porque eles é mó grandão assim, não tem como a gente ir. Joga bem, joga bem. Demetrios, técnico do time, comenta sobre a responsabilidade que se deve ter não só nas quadras, mas também na sala de aula. Nós associamos a dedicação que eles têm que ter na escola, nos estudos, e a dedicação que os jogadores também têm no dia a dia de treinamentos, e representando a cidade de Limeira, saber que tem muita gente atrás torcendo, incentivando. Então é o compromisso de cada um, o compromisso dos jogadores na sua profissão e dos alunos dentro do estudo também. Fim de jogo e euforia na quadra. Em cada canto, um jogador conversava e dava autógrafo. E por aqui, tem fã de vários tipos. Por que de tanta euforia para conseguir um autógrafo? Porque ele é bonito. E porque ele joga bem. E Ronald Ramon, armador do time, era um dos jogadores mais rodeados pelos alunos. A gente sente o carinho de todo mundo aqui, a gente sabe que a cidade sempre está respaldando a gente. É bom para a gente saber que tem respaldo da cidade. E a filha é grande do autógrafo? É, sempre, sempre. É muito bom receber o autógrafo dele. E essa camiseta vai ficar guardada, não vai deixar nem a mãe lavar? Não, vai ficar comigo, vai guardar com ela.